Olá, pessoal! Olha aqui, mais uma vez, Sandra Arte com Papel. Estou chegando aqui, pessoal, para mostrar um boneco, tá? Um não. Quatro bonequinhos, tá? Só que me pediu para me fazer ele do modo... Me pediu para me fazer o Spider, né? Que é o Homem-Aranha, né? Do modo Funko Pop Miniatura. Então, eu fiz três, tá? Fiz três. Três versões, né? Do Homem-Aranha, do Spider, né? E um vou fazer com vocês aqui, tá? Vou fazer com vocês aqui. Fica até o final do vídeo, né? Se você quer ver os três que já está pronto aqui, ó, nessa caixinha aqui. E vou fazer o quarto com vocês vendo aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pega esse caderno aqui, né? Que é o que eu utilizo para fazer essas miniaturas Funko Pop e outros, né? E alguns. Então, vamos lá. Esse Funko Pop Miniatura, né? Eu gosto de fazer na folha de caderno. Por quê? Porque eu uso nove linhas para fazer o tamanho, né? Dessa miniatura de Funko Pop. Nove linhas, né? Daqui do caderno. Vamos lá. Vamos começar aqui com o lápis. Que eu começo com o lápis, tá? Primeiramente, eu conto, né? As linhas. Ó. Uma, duas... Eu faço assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontinho. Que são nove linhas. Eu estou escrevendo, né? Eu estou utilizando o lápis, tá? Porque se eu errar, né? Aí, no caso aqui, ó. Tem as nove pontinho, que é nove linhas, né? Aí, aqui eu faço um, dois, três, quatro. Na quatro, na minha quatro aqui, ó. Eu faço essa partezinha aqui. E aqui, eu faço o quê? Eu faço as pernas, né? Do Funko Pop. Para fazer as pernas, eu faço... Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos começar daqui, né? Vocês vão vendo aí, tá? Como é que eu faço. Ó. Aqui. Esse aqui, pessoal, o quarto, né? O quarto bonequinho do Spadmin, que é do Homem-Aranha. Então, esse daqui é aquele clássico, tá? Vou fazer o clássico. Homem-Aranha clássico. Esse aqui, ó. Aí, eu apago, né? Onde eu erro. Onde eu vejo o erro. Ajeitando aqui. Fica até o final do vídeo. Você que não viu ainda, né? Como é que eu faço esses bonequinhos... Funko Pop, né? Miniatura. Então, isso aqui é um tipo quase... Um tutorial, né? Vou mostrar os três que já tá pronto ali. E esse aqui é o quarto. Com vocês. Fazendo com vocês, tá? Pra vocês verem. Pronto. Aqui, ó. Do pé. Até aqui. No caso, né? Nove linhas, tá? Ó. Eu pulo quatro. Essas quatro aqui vai sair pra cabeça dele. Do Funko Pop. Então, vamos lá. Vamos fazer a cabeça, né? Não deixar de enrolação. E, ó. Vai ser o Homem-Aranha clássico. Ó. Vamos lá. Rapidinho, né, pessoal? Não. O vídeo fica muito longo. E poderá que não dê pra fazer o vídeo completo, tá? Eu ainda vou mostrar os três que tá ali, né? Mas pra mostrar é mais rápido, né? Mas pra fazer, vocês sabem, né, pessoal? Tutorial é sempre mais demorado. Pronto. Pronto. Aí, eu faço assim, ó. Primeiro, eu fiz com o lápis, né? Porque se eu errar, assim, às vezes, eu quero consertar algum lugar, né? Que tem erro. O braço. Vou ajeitando. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Vou contornar, ó. Com a caneta preta. Quando eu ver que já tá tudo direitinho, aí eu vou contorno com a preta, né? Que foi feito com o lápis. Eu contorno por cima, ó. E aqui, pronto. Contorno. Depois, eu tiro, né? Apago o lápis, né? De cima. Desculpa o barulho, tá, pessoal? Tava silêncio, mas começou o barulho. Aqui na frente, tá? Vizinhança. Vizinhança é pouco. Pronto. Vamos lá. Ó, apaguei, ó. Né? O lápis, eu apaguei. Ficou a caneta, né? Ficou contornado com a caneta. Então, agora, vamos fazer aqui o olho. Vamos chamar de olho, né? Essa parte aqui do Homem-Aranha. Eu não sei. Tenho muita dificuldade de fazer esse. Mas eu vou fazer um assim, tá? Desculpe aí. Por não saber desenhar tanto, né? Esse olho do Spiderman. Homem-Aranha. Aqui. Fazer logo essa parte aqui, ó. Ó. Aqui. 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 Agora aqui, eu faço assim. Aqui, assim. Fazer logo assim, ó. Ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Pronto. Aqui. Fiz com o lápis, né? Agora, eu vou cobrir com a caneta. Também. Do mesmo jeito, né? Que eu fiz o corpo, né? E depois, contornei, né? Com a caneta. Fiz com o lápis. Contorno com a caneta. Depois de ver que tá tudo direitinho. Aí, eu faço esse trabalho aqui, ó. Pronto. Eu vou, apago o lápis, né? Levemente. Pra sair a cobertura do lápis. Bom. Agora. Aqui, ó. Agora, vamos pra aranha, né? Uma aranha que tem aqui. O clássico. Vou ver se eu me lembro como é ele, tá? Porque eu não estou com nenhuma imagem aqui, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Que eu acho que deve ser assim, ó. Né, pessoal? Aqui. E. E aqui, assim. Aqui. Assim, né? Ó. Vamos botar um tiquinho aqui. Pronto. Aqui. E. Esse. O clássico é o mais fácil que eu acho. Dos trajes do uma aranha. É o clássico, ok? Pronto. Agora, vamos fazer a aranha aqui. E aqui, aqui. Depois, fazemos uns traços assim. E aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Pronto. Vamos deixar assim. Aqui. Aqui. Pronto. Aqui, ó. Fiz com lápis. Agora, vamos contornar. Fica até o final do vídeo, tá? Aqui. 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 Depois, eu escureço a aranha, né? Aqui. Pronto. Pronto. Apago. O lápis. Aí, eu vejo, né? Que tá faltando algo aqui, ó. Eu vou. Escureço. Tá? Escureço. Agora, vamos para a parte da pintura. Ó. Como ficou, ó. O espadinho, né? O arão, o homem-aranha clássico. Então, as cores que ele pega do homem-aranha clássico é o azul e o vermelho, né? Então, vamos lá. Vamos para o azul. Vou pegar o azul claro, que o clássico é o azul claro. Deixa eu apontar ele aqui. Apontar o lápis, né? Tem esse azul aqui, ó. Vamos lá pintar a calça, né? Ele. E essa parte aqui. E essa aqui. Agora, dessa mão aqui ficou um pouco, meia, diferente, né? Tô vendo que ficou diferente, pessoal. Então, eu vou trazer ela mais pra cá, assim. Ficou um pouco diferente, mas vai ficar assim mesmo, né, pessoal? Então, vamos lá agora para o vermelho. Vermelho é essa parte, né? Depois, eu escureço a aranha, eu vou pintar por cima dela. Depois, eu contorno, né, com a caneta novamente. Aqui. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tá escuro, hein, mãe? Espera aí, pô. Tá escuro, pessoal? Aí, eu acendi a luz, né? Pra ficar um pouco mais claro. Então, aqui. A bota dele. E a outra. Aqui. Agora a cabeça dele. A máscara, né? A máscara de cabeça dele. A cada bonequinho desse, pessoal, pra ser tamanho único, quer dizer, principalmente quando for esses bonequinhos, né? Que não tem um cabelo grande, né? Se for personagem que tem um cabelo um pouco mais, assim, evoluído, aí passa de nove linhas, tá? Aqui de nove linhas, com preto, ó. Como vocês estão vendo, até o nove, ó. Nove linhas. Pra esses tipos de bonequinhos que não tem cabelo, né? Assim, tipo uma aranha, homem de ferro, capitão América. Esses assim, tá? Que não tem cabelo, assim. Aqueles cabelinhos, né? Espeitadinhos. Que nem tipo do anime. Aí, mas também ficará um pouco a mais, né? De nove linhas. Fica melhor pra você identificar. Fazer o seu boneco. Se quiser fazer tamanho único, dependendo do personagem, aí faz. Só é contar. Por isso que eu gosto de fazer com essa folha, folha de caderno, né? Que tem as linhas, né? Não tem como errar muito. Depois que pegar a prática, né? E fazer. Como fazer a parte da cabeça, né? Definir, né? A largura do corpo. E vai, pronto. Aqui tá quase pronto. Vamos agora contornar com esse preto aqui. O olho dele. Eu chamo de olho, né? Que é o olho. E agora, Vou contornar com caneta. Vamos agora contornar. Se tá subindo pra cima, Tá saindo fora da câmera. Não fica muito escuro contornado, né? Com caneta, Mas eu prefiro Com a caneta. Vamos agora contornar aqui. Aqui. Caralho. Aqui, aqui. Caralho. A qualidade do vídeo pode nos estar muito boa, tá? pessoal, que tá tipo meio escuro né, mesmo com a lâmpada, do lugar que eu faço gravação de vídeo, é um lugar meio escuro um pouco, aqui ó, o spider né, pra escurecer mais aranha, a caneta é clara né, a coisinha dela é clara, mas se vocês quiserem, vocês fazem com canetinha né, escurece, ó, vamos agora fazer essa parte aqui, escurecer aqui na mão, pronto ó, já está pronto o Homem-Aranha clássico, do modo Funko Pop, miniatura, foi o que me pediram pra me fazer o Homem-Aranha, né, do modo Funko Pop, miniatura, então tá aqui, aí depois disso aqui ó, eu faço o que? eu recorto, ó, vou recortar, vamos lá, vai recortar, já recortei, certo aqui, em duas folhas, ó, recortei em duas, porque eu vou colar, pra ficar um pouco mais grosso, destaquei, ó, corto aqui ó, destaco, corto mais um pouco pequeno, como já tem ele né, no momento aqui né, pra me fazer esse, pronto, aí eu vou colar, tá, vou passar a cola aqui ó, e vou colar pra ficar uma espessura mais grossinha um pouco, não tão fino né, como eu fazia antigamente assim, só uma folhinha, aí agora eu tô colocando duas, então vou colar daqui a pouco eu volto pronto pessoal, voltei ó, com ele já colado tá, só que tá um pouco úmido né, porque a cola, como vocês sabem, deixa um pouco úmido né, quando a gente cola um papel no outro aí eu vou tentar, vou cortar aqui né, vou cortar ele aqui ó, tirar ele né, aqui, tem que ser com cuidado, porque não tem como secar rápido né pessoal, como eu tô fazendo um vídeo né, um vídeo assim, mostrando pra vocês né, aí, eu tenho que cortar com cuidado, aqui ó, vai recortando com cuidado, sempre com cuidado, com a maior paciência tá, tem que ter paciência, ó, aqui tá mola um pouco, aí vai com cuidadozinho, pra não cortar o bichinho né, pra não cortar as teia né, as teia né, as teia do amarela, na roupa dele, cortar uma fitinha aqui né, da teia e pronto, esse desmonto é todo, então vamos lá, vamos cortar com cuidadozinho, e assim chega lá, aqui, pronto, cortei ó, é rápido né, depois que pega a prática tá, recortei, ele não é tão ruim nesse modo de bonequinho, funko pop, miniatura, ele não é tão ruim pra recortar né, porque ele não é um detalhe muito apertado em tal lugar, que não é, que não é essa partezinha aqui ó, pronto, então tá aqui ó, o Homem-Aranha clássico, agora eu vou mostrar os três né, que já tava pronto tá, que me pediram um e eu trouxe quatro, então o primeiro é esse né, que é o Homem-Aranha clássico tá, agora vamos para o outro, vamos mostrar mais outro, esse aqui, é o Miles Morales né, parece, aqui ó, vocês podem achar assim que a pintura não está muito bem tá, porque eu pinto com lápis de cores né, eu não pinto com canetinha, porque fica aquilo, aquela mancha, fica manchado aqui atrás, aqui ó, pinto com lápis mesmo, então tá aqui o segundo né, que deve ser, esse aqui deve ser o Spiderman né, Miles Morales, acho que é assim que se chama tá, então aqui ó, eu escolhi esse, escolhi esse aqui ó, também, ó, ele tá com, não sei se é um, um rádio, aquele ouvido de som né, sei lá como é que chama né, esse negócio que tem aqui no ouvido dele, o fone né, fone de ouvido né, de escutar música, eu não sei o que que ele tá escutando aqui, e esse aqui ó, escolhi esse também ó, se você conhece né, alguns trajes do Homem Aranha, foi o mais fácil que eu achei para fazer tá, alguns né, dos fáceis, que deu para mim fazer, tem uns que não dá, não consigo, dependendo também dos materiais que tem que ter, e às vezes a pessoa não tem, então esses quatro Homem Aranha aqui, esse Spiderman né, me pediram para mim fazer um só, eu fiz quatro, para me trazer também só um né pessoal, no vídeo né, assim o vídeo seria muito curtinho né, não tinha o que mostrar muito, então, fiz ó, tutorial né, mais um tutorial como fazer e mostrando para vocês, como eu faço esses bonequinhos tá, para você que não viu, melhor ainda né, então tá vendo agora, como é que eu faço esses bonequinhos, e aqui ó, tá aqui, Homem Aranha, Spiderman né, eita, falta mais um, falta mais um, já esquecer né pessoal, desculpa, no caso não foi quatro que eu trouxe, foi cinco, aqui o outro ó, esquecer pessoal, o outro aqui ó, verdinho né, aqui essa parte verde, os olhos, pronto, então tá aqui, tá, tá, agora, agora tá certo, desculpa aí o erro tá, então foi cinco, no caso foi cinco, me pediram um, eu trouxe cinco, mão cheia, mão cheia, mão cheia, mão cheia, então é isso aí pessoal, se gostou, deixa o like, se é novo no canal, e não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha em geral, e não esqueça de ativar o sininho, para você ver todos os vídeos que Sandra Arte, com papel, posta, então é isso aí, fiquem com Deus a todos, e até o próximo vídeo, se Deus permitir, fui, falou!